Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Permitamos hoje que Deus pegue tudo aquilo que entristece o nosso coração e entristece a nossa alma. Permitamos que Deus acolhe em suas mãos tudo aquilo que para nós é mágoa, é decepção. Tudo aquilo que vai puxando o fio do desapontamento, da tristeza dentro de nós. Permitamos que a alegria de Deus possa entrar em nosso coração. Que Deus hoje cure a nossa tristeza. Que a presença gloriosa de Jesus no meio de nós e a força do seu Espírito, transforme o nosso pranto em alegria e em vida nova. E o Evangelho desta quinta-feira, dia 26 de maio de 2022, é o Evangelho de João, o capítulo é o 16, versículos do 16 ao 20. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si, Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo e não me vereis? E outra vez pouco tempo e me vereis de novo e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, Estáis discutindo entre vós porque eu disse, Pouco tempo e já não me vereis? E outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo, Vós chorareis e vos lamentareis, Mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, Mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Quando Jesus falou aos discípulos, Eu vou, mas eu volto, Mesmo afirmando que estaria indo para junto do Pai, Seria por pouco tempo. Eles não compreenderam o porquê E além de suas curiosidades, Ainda queriam saber De quanto tempo exatamente Jesus estava falando. Ele ainda completa afirmando que seus discípulos Sentiriam muito por seu destino, Mas o mundo se alegrará, Se alegrará com sua morte, Porém ninguém imaginava Que o plano de Deus seria tão perfeito, Que seu filho seria entregue na cruz, Que assim tornaria o salvador do mundo, E ressuscitando, Enviaria o Espírito Santo Para transformar Nossas tristezas, Nossas incertezas, Em alegrias E confiança. E é assim, meu querido, É assim, minha querida, Que este evangelho de hoje vai nos conduzindo, Que novamente nos coloca Na perspectiva do discurso de despedida De Jesus aos seus discípulos. E humanamente falando, É muito difícil entender Que a partida de quem amamos Nos fará ficar alegres, não é mesmo? Só que Jesus, ele inverte as situações, Os sentimentos, E nós entendemos, Como alegria, O sentimento interior, A pessoa que nos deixa bem alegres, Só que contrário a isso, Jesus nos diz que a tristeza de sua partida Se transformará em alegria, Certamente, Não por sua partida, Mas pelo que ele representa, A vinda do Espírito Santo. É preciso entender a parte do interior, Do profundo, Ficar no imediato, É não entender, Assim como os discípulos, Que não entendiam aquelas, Entre aspas, é claro, né, Confusas palavras. É preciso passar por um mero sentimentalismo, A uma vida de fé, Capaz então de enxergar em Jesus, O protótipo do cristão, O homem perfeito, Fiel à vontade do Pai, Que Deus então sempre nos ajude, A sempre cumprir o bom propósito, De assemelhar-se a ele. Portanto, Repito, Para que fique bem claro, Para todos nós, E se um pouco de tempo, E os discípulos, Não verão mais Jesus, É porque o mistério da cruz, Está próximo e com ele, A morte, Há separação, E mais um pouco de tempo, E me vereis de novo, É porque todos os que acreditam, Farão a experiência do ressuscitado, Virão sempre na presença, De modo que a tristeza da separação, Dará aos que têm fé, Lugar, Uma alegria que jamais poderá ser sentida, Porém, Por causa dos que não acreditam, E por causa também, Dos nossos pecados, Deveremos passar por diversas tribulações, Por diversas situações, De sofrimento, De dor, Mas por piores que sejam, Elas não podem vencer, E crê, Verdadeiramente. Assim, Meu querido irmão, Minha querida irmã, Com todas as lições, Deste lindo e importantíssimo, Evangelho de hoje, Podemos compreender, Que a tristeza de hoje, Será transformada, Em alegria amanhã, Mas como assim? Veja o que Jesus disse aos discípulos, As palavras de Jesus, Deixam os discípulos se imperturbados, Pouco tempo, E já não me vereis, Pouco tempo, E me vereis de novo, Jesus fazia de tudo, Para que eles percebessem, Um grande mistério da sua missão, Aqui na terra, E os instruía, Sobre as coisas que iriam acontecer, Só que eles não conseguiam, Entender o que Jesus estava falando, Pois não haviam recebido, O Espírito Santo, Olhem onde está a chave, Eles não, Haviam recebido, O Espírito Santo, Que lhe seria enviado, Somente quando ele fosse, Para junto do Pai, Então receberiam o Espírito Santo, Agora hoje, Nós percebemos, Nós comprovamos, Este fato, Porque sem a manifestação, Do Espírito Santo, Nós permanecemos, Estáticos, Aéreos, Confusos, Parados, Nunca poderíamos entender, As palavras de Jesus, Seu Espírito Santo, Não nos tivesse sido dado, Precisamos também, Baseado nos ensinamentos, De Jesus, Aprender que tudo, Na vida, Paz, E que a esperança, A fé em Jesus, Devem se nos mover, Sustentar na hora, Em que não entendemos, O porquê das coisas, Que nos acontecem, Nos primeiros momentos, Até ficamos tristes, Chateados, Mas se tivermos, Sintonia com o Espírito Santo, Ele nos dará luz, E logo depois, Compreenderemos, O sentido, De todos os acontecimentos, E a nossa tristeza, Se transformará, Em alegria, Sabemos, Que existe, Um infinito, De esperança, Que move, O nosso coração, Principalmente, Quando nos aproximamos, No poder do Espírito Santo, Só Ele tem a capacidade, De nos convencer, De que nada, Do que passamos aqui, Neste mundo, Nos será em vão, Para a conquista, Do reino dos céus, Não tenhamos, Então medo, Não tenhamos, Meu querido, Minha querida, Medo das coisas, Que não acontecem, De acordo, Com o nosso planejamento, Sabe por quê? Porque o Pai, Não quer que se perca ninguém, E tudo Ele fará, Para que sejamos salvos, Precisamos, Então acolher, A palavra de Jesus, Mas com fé, Com esperança, Certo de que a tristeza, De hoje, Colocada nas mãos do Pai, Irá transformar-se, Em alegria amanhã, E repito novamente, A nossa tristeza, De hoje, Colocada nas mãos do Pai, Irá transformar-se, Em alegria amanhã, Tome posse, Dessas palavras, Eu creio, Se hoje for possível, Coloque logo abaixo, Nos comentários, Senhor, Eu creio, Mas, Aumentai, A minha fé, Amém? Muito obrigado, Pela companhia, Não se esqueça, Que o seu like, É muito importante, Neste vídeo de hoje, Compartilhe este evangelho, Divulgue, Coloque logo abaixo, Nos comentários, O seu pedido de oração, Pois, Sempre estaremos orando, Por você, Por sua família, Sempre com muito respeito, E carinho, Aça-se um grande abraço, Que o Senhor sempre te proteja, Que Ele sempre te ilumine, E até o nosso próximo encontro, Se é assim, Deus permitir, E um ótimo dia! E um ótimo dia!